Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo algumas dicas aqui para vocês Dicas essas, pessoal, que eu aprendi com outros canalicultores, beleza? E essa dica, pessoal, me ajudou bastante e eu tenho certeza que vai ajudar você também, tá bom? Mas antes de iniciar esse vídeo aqui, eu quero primeiramente agradecer a todos os meus amigos e colegas Que sempre estão dando aquela força no canal, compartilhando meus vídeos, comentando, deixando o like, né? Muito obrigado, pessoal, muito obrigado mesmo, tá? E você que está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever Clica e se inscrever, clica também no sininho para ativar as notificações Assim, todas as vezes que eu trazer um vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado O meu nome é Valdecir e você é sempre muito bem-vindo aqui ao canal CF Criadores de Canários do Brasil Pessoal, já iniciando o nosso vídeo, essa dica aqui para você é muito simples Mas antes eu vou pegar o telefone aí na mão aí para ficar mais fácil para mostrar para vocês, beleza? Vamos lá então? Vou dar uma pausa aí para nós poder visualizar melhor que o celular virar da câmera de frente, tá? Pessoal, o pessoal que me acompanha sabe disso aí, que eu tenho nove casais aqui, né? De canalho E dentre esses nove casais aqui, pessoal, eu tenho uma diversidade de tamanho de canários e filhotes, tá? Para vocês verem aqui, eu tenho canários aqui na voadeira, né? Com 45 dias e até mais Depois eu tenho canários, pessoal, um pouquinho mais novo Que são essas belezuras aqui, ó, que está aqui, ó Né? Não sei se você consegue ver aí Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui, aumentar o Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui Esses são os meus canários de Tá vendo? São os meus filhotes de canário verde, não dá para ver muito bem, né, pessoal? E, pessoal, também tem os filhotes, né? Filhotes de canário vermelho Não sei se vai dar para mostrar aqui para vocês também, né? Olha aí que bonitinho que estão Né? E, pessoal, depois eu tenho aqui também É... Canário aqui, está para nascer aqui Diferença de três dias, né? E isso, essa diversidade de tamanho de filhotes Aqui também, amor, tem filhotes, ó Separados pelos pais, pela grade Tá vendo aqui? Está perto de eu já separar eles do definitivo Beleza? Tá certo? Então, pessoal, o que eu quero falar para vocês é o seguinte Que essa diversidade dentro de um canário Faz com que eu possa aplicar Esse maneiro que eu vou falar para vocês agora Vamos supor Que você está com dois casais Você faz de ovoscopia E no casal só está com ovo galado Aí eu pergunto para você No seu maneiro Você vai deixar o casal galar só esse ovo? Para isso Eu tenho aqui, pessoal Sempre uma canária disponível Olha que ela está fazendo um ninho, está vendo? Ó Essa... A gente chama ela de ama seca É uma canária muito boa para reproduzir Porém, a cor dela é meia clarinha Então, não deu para usar ela Não optei em usar ela no meus canários aqui Que tem a cor mais acentuada, né? Pessoal, o que eu faço? Eu coloquei o ninho ali Coloquei juta, tá? E se eu fazer ovoscopia E eu ver que O ovo ali está com Vamos supor Um ovinho só Você não tenha dúvida Que eu vou juntar mais alguns ovinhos de prática ali E vou colocar nela Vou usar ela como ama seca, tá? Por que, pessoal? Porque isso vai fazer com que eu libere o casal A reproduzir novamente, tá? No caso aqui Eu estou com aquele casal de canária A canária é vermelha Intensa E ele é um canário cobre, tá? Lembrando que ele não tem pigmento E ela tem, né? É, porque talvez a gente fala cobre A pessoa vai falar mais dessa cor aí Mas é porque ele está sem pigmento Eu tenho aquele casal ali de CRD Ela não é CRD Mas ele é Fazer uma experiência Né? É um gosto meu E estou com esse casal aqui Com dois dias de diferença deles E eu vou fazer ovoscopia agora Eu vou fazer ovoscopia Se ali estiver só com dois ovinhos Ou aqui estiver com um ovinho O que eu vou fazer? Eu vou juntar Vamos decidir Mas como é que você vai saber Filho de quem é quem depois? Ora Ali só dá filho pintado Porque é linha branca Linha clara Com linha escura E aqui é só linha clara Então o filhote que nascer pintado Eu sei que é dela, entendeu? Então isso aí fica muito fácil, né? E quando a gente coloca os ovinhos na maceca No caso ali A gente sabe que ela não vai ter filhote Porque ela não está É uma seca Ela vai estar filhoteada Daquele determinado casal Que a gente tirou Tá? Então dá para fazer esses manejos Tá? Que vai de canaricultor Para canaricultor Às vezes eu falando para você Que você faz Não dá certo aí Tá? Então Há manejos Que dependem muito Da pessoa que está aí Do outro lado Tá? Não que a gente é Mais do que ninguém Mas Cada um tem o seu modo de fazer Tem manejo que para mim dá certo Para você já não dá E nós temos que respeitar isso, pessoal Tá? Nós temos que respeitar O manejo de cada um E manejo, pessoal Se você ver que alguém está falando Algum manejo que seja bom Você tem mais É que copiar mesmo Eu se o cara colocar um manejo E eu vejo que é bom Vai me desculpar Eu copio mesmo Tá? E quem não quiser que copia Não coloca Tá? Não coloca na internet aí Beleza? Manejo bom é para ser copiado Tá? Beleza? É, então É Eu vou fazer umas copias Desses dois casais E eu vou poder Ponhar na prática Hoje o que eu estou falando Para vocês Beleza? Eu vou dar uma pausa No vídeo aqui Porque eu vou ter que colocar No tripé ali Para ficar mais fácil Para vocês poderem acompanhar Tá bom? Vamos lá então Fazer umas copias Então Lavei minha mão já Para fazer umas copias Entre o casal ali Que está com Deixa eu ver aqui Aula número 7 É Está com uns Dia 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Sete dias Fazer umas copias Vamos lá então Só um pouquinho Dá licença Dá licença aqui para o papai Para que eu tenha os copinhos Do seu filidinho Só um pouquinho É só um pouquinho Tá bom? Só um pouquinho Tá? Tá? Aí Pessoal Tá aqui né Vou fazer rapidinho Tá? Essa é aquela canária Que está com aquele ovinho Minúsculo lá Tá? E vamos fazer aqui Ó Eu vou escopir Esse não está galado Esse também não Esse está galado Tá vendo aí? Esse já está vermelho Esse está galado E o minúsculo lá Pessoal Só tem Tá cheinho Viu? Parece que tem gêmeo Eu vou deixar ele Tamanho de um Parece que tem Não está galado não Mas está bem vermelho Olha a diferença dos outros Eu vou deixar ele Ó pessoal Esse aqui não está galado Tá vendo? Está bem branco Não sei se vocês conseguem ver A diferença aí Ó Não está galado Tá vendo? E esse aqui pessoal Está galado Olha como é que a cor é diferente Vermelho Tá vendo? Então pessoal O que eu vou fazer? Eu vou deixar essa canária Chocar só esse ovo Eu não vou deixar não O que eu faço? Ficou eu Como eu sei Que essa canária vermelha Ela é boa Ela Ela é boa Para tratar Para tratar Vamos supor Né? Caso ele trata bem Eu vou fazer Eu vou fazer Uma mudança Eu vou catar esses ovinhos aqui E vou colocar na outra lá Beleza? Se esse daqui nascer pintado Eu vou saber Que é a ideia dessa aqui Beleza então? Vamos lá então Tá? Eu vou pegar o outro O outro Só está com um ovo galado O outro é pequenininho Não dá para ter muita certeza Vamos lá Aguarda aí Tá? Pessoal Esse ninho é da canária Amarela Tá? Vou fazer a voscopia Para vocês verem Se tem algum galado Ou não Tá? Estou meio perdido Pela câmera aqui Opa Tem um galado Esse está galado Opa Outro galado Ô maravilha Glória a Deus E outro galado Viu? Três ovinhos galados Dessa canária amarela E ela está com três Vem de frente da outra O que eu vou fazer? Ó Vou pegar o ovinho dela Da outra que está galado Vou colocar aqui E o minúsculo Também Olha lá Ó Coloquei aqui Tá vendo? Vou mostrar aqui Para vocês verem Ó Coloquei Ficou cinco ovos Quatro ovos E o pequenininho Ó Com essa mudança Que eu fiz aqui Eu vou liberar um casal Para reproduzir novamente Tá? Por quê? Uma estava com três ovos Galados E a outra só com um Como são casais De linha 1 que escura E linha clara Eu sei Que o linha escura lá E a linha clara Vai dar pintada E o outro só dá De uma cor Então eu posso Fazer essa mudança Sem perder O controle da linhagem Da genética Vamos lá então? Acompanha aí Boa pessoal Já coloquei lá Por que eu faço Isso também Porque quando fica Um filhote só no ninho Além de se perder Muito tempo Em criar só um filhote Ele corre o risco De ter a síndrome Da perna aberta Corre o risco De ser esmagado Pela mãe no ninho Então tem um fator De risco Muito grande Que envolve tudo isso Por isso que eu faço Esse manejo Vou descer E agora Essa canária aqui Que tava chocando E só tava com o ovo galado O que que você faz com ela? Ó Olha que maravilha Eu vou tirar o ninho Vou deixar dois E ela sem o ninho E ela vai reiniciar Uma nova postura Nisso Eu vou ganhar tempo Beleza? E esses dois ovinhos aqui Que vou mostrar pra vocês Não estão galados Olha aqui Ó Tá vendo quanto fica A gema aqui em cima? Tá vendo? E clarinho? Infelizmente Eu tenho que jogar Não tá galado O outro também Olha lá Só a pontinha vermelhinha Tá? Ó Tá com sete dias Já era pra ter Que tá que nem o outro lá Tá bom? E Não tá galado Também tá goracho Beleza? É só uma dica de manejo Que só a gente mesmo Só com três filhote Ela tava com três filhote Ela tava com três filhote De canário Ela vai chocar quatro Beleza? Pessoal Então é isso aí Uma dica de manejo Que pode adiantar A tua reprodução Essa canária Ela ia ficar ali Com um ovo só Tentando reproduzir E assim Eu fiz um manejo Que vai adiantar A reprodução Pra mim Eu vou conseguir Colocá-la Reproduzir novamente Forte abraço Pra você Que Deus abençoe Cada um de vocês aí Tá bom? Obrigado pela parceria Pela amizade Que é o bem maior